Fala galera do YouTube, fala galera do YouTube aqui, fala eu já estou fazendo mais um vídeo para vocês e o Davi já ativou a bosta aqui do Suzano, não fui eu, desculpa, e eu perdi a minha curama. Tá, mas vamos começando aqui mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai botar o primeiro, a pessoa no cartilho dos inscritos, que foi a única que começou nos vídeos. Vamos pegar uma plaquinha e eu sempre bugo no baú, alguém tem uma hipótese, porque eu sempre bugo no baú? É no clipe, fica no X? Não, não, a gente disse? Eu não me lembrava, mas tá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver certinho o nome da pessoa, apareceu o Davi, eu vou ver certinho o nome da pessoa aqui gente, que eu estou com o computador aberto aqui, foi no, foi no de Xucarco. Vamos lá, vamos olhar, gente, a gente vai me emocionar por isso. Vamos ver, tá, vou botar, é Carlos. Eduardo, Eduardo, eita o nome é grande, Lamas, Santos, da Silva. Deu, ai sim, nome aqui, ó, Carlos Eduardo, Lamas, Santos, da Silva. Gente, e alguém, ai, eu sempre esqueço a comida no baú, e por que vocês não querem? Eu só quero ver como é que o chakra eu nunca consegui ver, né, porque é a primeira vez. Só cuidado pra não lagar o mundo, Davi. Só cuidado pra não lagar o mundo. Tu viu? É vermelhinho e roxinho. Não, o roxinho é o do Becuga, o vermelho é o do... Gente, então, a batalha vai ser... A primeira batalha vai ser quem? De quem? Eu e um Adeus. Eu e um Adeus. Pode ser. Na verdade, Davi, tu deveria ter mais chance, porque tu ganhou na última. O certo seria eu... Não, é na mão, gente, é na mão, literalmente é na mão. Mas pode usar os poderes? Não, é literalmente na mão, mas vale tudo. Só pode, mas só pode ir na mão. Vale Susanão, né? Não, vale Susanão, mas tem que tirar pra batalhar, senão... Não enxergo o campo de bairro, eu não enxergo. Mata alguém, mata alguém, mata alguém. Vocês matam, vocês matam. Não, não, Davi, eu acho que é melhor... Eu e Anos contra o Matheus, por causa que tu já tinha ganhado uma batalha, lembra? Contra mim. Ah, eu me dei, me dei. Vamos lá, então. Eu já vou lá pra Paté. Não, pega, Matheus, tem que fazer a entrada triunfal, vem cá. Deixa eu te puxar. Fazer a entrada de vocês dois aí, pai. Ah, eu pego aqui. A gente vai pra lá, Matheus, depois. A gente vai pra lá, depois. Para-te! Tu tá com as suas bijuições? Ah, é verdade, não peguei tudo que eu precisava. Eu posso falar de quem tá sendo patrocinado esse vídeo? Mas ninguém tá sendo... A gente não tá sendo patrocinado esse vídeo. Ah, que triste. Gente, o cara ficou bêbado ali. E mamãe, a gente se travou de novo. Matheus, pera, Matheus. Me espera, capeta. Dei, eu vou ter. Eu tô aqui esperando vocês, assim, sabe? Eu sou... Eu não posso ficar no troninho do casecal. Matheus, vem aqui na entrada triunfal. E não pega nada de negócio na mão, tá, Davi? Senão tira o nosso efeito. Vamos lá, Matheus. Entra a triunfal. Eu não tenho cama lá do outro lado, né? Então marca o espalpante aqui mesmo. Olha lá, marca o espalpante. Dá uma delimidinha. Eu já tô aqui. Não dorme. Só clica na cama aqui, Matheus. Eu só quero ver a batalha em cima. Matheus, não precisa ser agora, tia. Não, vai pra lá. Vai marcar definitivo. Clica na cama, tia. Matheus, tu clicou na cama. Ah, vem na cama aí. Aham. Eu? É. Aqui, ó. Clica. Clicou? Deu. Deu, agora vai lá pro outro lado. Vai, tia. Calma aí, calma aí. É melhor de três? Melhor de três. Matheus, sai! Eu vou ativar meus poderes aqui, ó. Não vale roubar que depois eu vou ver no vídeo? Pode olhar no meu vídeo. Como assim roubar? Roubar, não pode. Matheus, a gente vai ter 30 segundos pra se preparar. O Davi conta no cronômetro, né, Davi? É, exatamente. Tem cronômetro, né? Tem o cronômetro, sim. De cabeça. Um minutinho. Não, eu tenho o cronômetro aqui. Pode ir? 30 segundos. 3, 2, 1 e vai. Aviso quando tiver faltando 10 segundos. Tá. Tá, eu preciso ainda ter tempo. Falta 10 segundos. Eu já tô pronto. Acabou o tempo. Vem, Matheus, acabou o tempo. Pá, o Matheus, depois, hein? Oi? Vai, vai rápido, vem. Eu tenho que falar uma coisa com o meu irmão. Tá valendo já. Ai, pera, desculpa, 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 desculpa. Caraca, seu chato de flash. Ai, sai. Acabou que não tá usando tudo o que tem. É melhor de 3, é melhor de 3. Tô só cuidando. O celular contra o celular é mal bravo de bater. Mano, ninguém se acerta. Ó, o Matheus é muito fugirão. Eu tô só assistindo aqui a luta. É, o Lutas é vendendo. Isso, o Lutas é cair. O Lutas é o mais insano da história que acontece aqui no... No... No Sanchi... Ah, o que acontece aqui no Sanchi... Não, não! Eu tinha combado! Eu tinha combado! Mano, eu tinha combado! É melhor de 2, porque as pessoas demoram 2 anos pra se matar. Ô, Matheus corre muito, Tchê. 2 anos pra se matar, cara. Meu Deus. Mano, o cara quer comer no bico e cru. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mano, o cara treinou o pulo, só pode. Mano, é muito pujão. O cara tá com a fai na mão. Sai... Ô, saiu do campo de batalha! O cara saiu do campo de batalha, pode voltar, não vai ser escuro. Não, 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 não vou voltar, não. O que que eu faço? É, não, não, não vou voltar, não. Aí, aí, eu me sei expulso. É, tu tem 30 segundos. Vai, Matheus. É, eu tô saindo do campo de batalha, velho. Que droga. Morre, mano. Você quer ir bravo comigo? Tô. Ai, não, você... É briga de cego, mano. Que isso, cara. Mano, Matheus é muito pujão. A minha fai tá quase quebrando. Cara, é briga de cego, só pode ser livre. Não, é melhor de um, porque os caras demoram dois anos. É melhor de um, é melhor de um. Ai, quase. É briga de cego, de cego, cara. Vai, você com o Matheus. Agora eu comei, agora eu comei. Ah, mano, o cara foge mesmo no combo. Ô, Matheus certo que ele tá no criativo e toma dano. Ô, o Matheus quase saiu. Mano, o cara não morre. Ô, bota no seu comentário aí. Hashtag Matheus Game Mod. É meu hashtag Matheus Hack, né? Ô, o Matheus tem a porta pra mim. Mano, vou deixar o cara de renda aí. Ele volta pra mim, tá ligado? O cara tá pra... O cara tá pensando no chakra, isso sim. Mano, o cara não quer ser o carizinho. Mano, você é melhor de um, mata. Mano, tinha que ter muitas ajudas aqui. É impossível matar o Matheus, que é. Dá vontade de usar o Rasengan no Matheus, cara. Que o cara não vai morrer. Vou chorar. Nossa, mano, ele vai quebrar. Não, não. Não, não é possível. Não, morre, tia. Não, é hack. É muito hack, mano. Mano, o que que é isso, velho? Não, é que ele pode porque... Não, é... É uma... Ele tá usando alguma coisa que deixa só tu vermelhinho. Porque, na verdade, ele também pode. Ô, senhor, eu tô jogando de batalha. É a segunda vez. Volta pra arena. Mano, a gente vai ter... A gente vai ter que diminuir a arena. O cara só foge. Olha esse cara, mano. Mano, eu vou chorar. Deus me abençoe. Não, é a sua voz. Mano, o que que é isso? Ah, não, não. Ah, eu vou começar a arrumar tanto de comida, ferro. Ah, eba! Eba, glória a Deus. Deus me abençoe. Mano, se ele vier, eu dou combo nele. Ele não dá pra ele vir, ó. Porque eu como ele mais fácil. Eu tive que dar uma saídinha rapidinho. Tá? Realmente. Eu tô enjoado já. Ô, velho, acabou os efeitos uma hora. É seu problema. Acabou os meus. Nossa, eu dei muita sorte. Por quê? Eu tô realmente sem efeito. Tu não tá sem? Não. Vê quando eu vou voltar pra acabar o teu. Os dois sem efeito. Os dois sem efeito. E eu tenho comida, se eu me engano. Eu tenho comida. Ah, eu não vou tomar tanto de comida. Vai. É tua vez, Juca. É tua vez. É que eu tô com a vida. Quem perder vai contra mim. Tu sabe, né? Não vale. Oh, não vale. Perdeu. Descastificado. Ele usou. Não pode? Não. Vou botar os teus efeitos de novo. Perdeu. Agora, não. Matheus, relaxa. Tu pode ser o meu. Eu tenho chance de recuperar. Mas ele tem que me ganhar. É, tem que ganhar de ti. Oh, tem que ser... Gente, eu vou contar 30 segundos aqui no tempo. Tá? Tá. Eu dei quando eu podi. 3, 2, 1 e... Pode. Matheus, vai pra lá. Já tá contando? Já tá contando? Tá contando. Hoje eu não dei comida. O Matheus já vai usando todos os itens. Falta 15 segundos. Puxa. Aqui. 10 segundos. Quanto tempo? 10. Toma. Eu... Ah, Matheus. Deu. Eu mato. Mata esse cara aí. Eu mato. Vai. Deu o tempo. Vai. Pode vir, pode vir. Não, não. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Olha, eu vou morrer pro zumbi aqui. Olha, eu nem consigo assistir a batalha aqui. O zumbi não deixa, capeta. Isso aqui vai ser rápido e fácil. Mano, o Davi é muito bom no crítico. Olha isso, mano. É muito fácil de criticar. Olha, eu vou chegar mais perto. Não dá, não dá dana, tá? Como assim? Não dá dana. Como assim? Eu sou a Susana, Davi. Não dá dana. Como assim, não? Não, não sou a dana. Tu não tomou nenhum de dano. Não. Como assim? Não dá dana. Como assim? Tu tá com força, Davi. Hã? Tu tá com força. Eu não sei. Posso usar meus itens de novo? Pode, pode. Que eu achei meio estranho. Mas tu tá aqui. Volta aqui. Deixa... Tu toma dano? Não dá dana. É porque eu tô com força de Susana. Eu não tô com força de Susana. A Bete vai a força agora. Cuida ali no canto. Ai, acho que foi. Não sei. Pode continuar? Vai, tenta aí. Deixa eu usar meus itens de novo, Davi. Tá. Deu? Calma, eu tô usando. Oh, não vai usar todos. Só vai usar um. Foi o que o Davi usou. Deu? Deu. Deu. Eu te dou dano, olha. Embaixo, embaixo, embaixo. Dá. Agora dá. Estamos observando a partida à distância. Vamos, Davi. Mata ele. Eu não tô mais te dando dano. Não. É que o Matheus... Eu não sei por que o Davi pega os defeitos. Eu dou dano, Matheus. Eu tô perdendo efeito mesmo. Eu tô perdendo efeito mesmo. De força. Deu. Botei de novo. Pior que eu não tô com nada na mão. O Davi, tu não pode pegar nada na mão, né? Senão, tu perde. Eu sei. O cara, eu perdi a minha força de novo, velho. Que droga. Eu acho. Como o Matheus já tinha perdido. Acho que tem que ter... A partir de agora é finitivo. O Davi pode tentar correr se ele não começar a dar... Esperar o Matheus pegou os defeitos. Agora é definitivo. Eu tô te dando dano. Eu tô te dando dano. Eu tô te dando dano. Tá. E eu tô na segunda partida de frente. Observando a batalha. Eita, tá me batendo aqui. Olha, se não sai da frente. Olha, eu vou te bater também, hein? Cara. Ô, o Matheus joga. Ele pula muito alto. Que droga. Espera ele perder os dele, ô, Davi. Caraca, mano. Para de correr, velho. Aqui, olha. Meu Deus. Para, Juca. Eu tô tentando bater no Matheus. Mas não, eu não vou bater em ninguém. Tá, vou ficar quietinho aqui em cima. O cara me dá muito. O cara me dá muito. Ô, mas Davi, tu consegue correr dele facilão. Ah, mas não dá. Eu tô tentando o cara. Meu Deus, que droga. A batalha final entre eu e o Matheus. Não, mas hoje o anjo tem que descobrir o que que tá acontecendo com o Davi. É, porque eu antes tava pegando meus efeitos. Tipo, eu não perdi no meio da batalha. Mas eu, quando eu pego alguma coisa na mão, por exemplo, vai me enxergar, até não perdi meus efeitos. Rapidinho, mas eu não tava com nada, não. Ah, eu não tava com nada, não. Ah, eu não tava com nada, não. Eu não tava com nada, não. Tá, a batalha final entrou o Matheus. Eita, o Davi Cito, olha. Eu vou sair e entrar. A gente tem que botar ele de novo. Deve tá bugado, gente. Gente, eu vou cortar o vídeo aqui e esperar voltar. Rapidinho. Tamo aqui, ó. A gente acabou. O Davi não tá usando os efeitos dele. Tá muito rápido. Então, a gente vai fazer sem efeito, ó. Sem efeito, Matheus. Ó, vou dar até um barra efeitos aqui. Ah, efeitos. Arroba a... Hã? Tá, tá chegando o pulo e a velocidade. Ó, barra efeitos e arroba a... Cria. Saiu tudo efeito nenhum. Pode ser removido. Tá, tudo valendo. Valeu jarrazinha. Não, vale nada. Ah, pô. Não? Não. Ah, eu acho que eu vou perder. Que drama. Eu vou perder, eu já tô com dois corações de vida. Gente, desculpa, isso foi a pior batalha da minha vida. Eu e tu também ia ter efeito, né, Davi? Não, eu acho, não. Eu acho que pode mais um por causa que ele ganhou e eu ganhei uma. Pode mais uma. Tá. Três. Não, 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 não. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Espera. Espera. Quase. Falta dois e um coração de vida. Espera. Quase um. Espera um pouquinho. Pode começar. E valendo! O quê? Eu nunca fui. Como assim, Fua? Pode ser um coração. Três. Dois e meio. Dois. Um e meio. Tá, Matheus, chega. Eu não quero ouvir. Meio. Deu, Matheus? Valendo. Tá, pera. Eu não desvalendo. Já! Ai, tô indo muito pro shift. Olha essa batalha, gente. O Davi ganhou. O Davi ganhou, ganhou com o Davi sem efeito. Vale Fly na nossa ou o Davi ou não? Vale o quê? Fly na nossa. Vale o quê? Fly. Fly. A Fly, acho que pode valer. Fly, eu preciso. Então, três. Espera, não. Espera. É que eu guardei a Fly. Pode ir. Pega, pega. Barra, efect. A barra. Pera, escrevi errado. Deu. 3, 2 e valendo. Ah, eu vou pegar dele. Tô vendo aqui o meu correndo. Vem, vem. Não, não. Minho coração. Nossa, quanto ficou de vida. Eu tava com um coraçãozinho. Não é melhor de três, vamos? Não. Não, nem vem. É melhor de dois. É melhor de dois. Então tá, pega aí. É, não. Espera agora, né? Tô com um coraçãozinho. Pô, meu coração. Vou dar barra aqui, ó. Ô, João. Esse, esse ganhagem vai ter mais uma. É. Oi. Ah. Caraca, mas eu tenho que ir pra você, Matheus, meu bom. Fala, Matheus. Olha aqui, ó. Não. Do meu. Tu não botou. Ah, deixa. Ligo aqui, ó. Não, ok. Eu conto isso, eu vou vendo. Ah, Davi, tá valendo ou não? Vai ser. Não, não. Calma, calma. Tô chegando ainda. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Boa! Boa! gente eu tô tremendo mal consegui escrever oi 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 dois corações e meio dois corações e meio até matou gente foi por dois corações e meio e é assim que eu terminou vídeo de Valeu Falou e fui